Então, a gente tem estreia do quadro Pouquetim hoje, com dicas de arte e cultura de São Paulo. Nossa convidada é a Regina Castelo Branco. E o cenário foi a exposição do Ai Weiwei, que é um artista e ativista chinês. E detalhe, tá linda de se ver e a Regina sabe tudo. Acompanhe. Então, gente, olha só essa passarela que liga os dois museus. A Regina, que funcionava aqui, era o antigo Detranha. Era o antigo Detranha, agora é o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. E você sempre com passeios ótimos aqui, arte e cultura. Toma São Paulo, toma São Paulo. A gente vai fazer uns circuitos em São Paulo diferentes dos circuitos de compra, para esse circuito mais conhecido. E vai ser, toma São Paulo. São Paulo, tá. Piauí, Maranhão, Tocantins, Rede Meu Norte, agora em São Paulo, com esses quadros novos. Gente, essa é a exposição do Weiwei, no Oka. E agora a gente tem mais informações para a Regina, né? Regina, que linda a exposição. Linda a exposição. O Weiwei, ele é um artista político, ativista da China. E que ele gosta de confrontar os paradigmas e o que está acontecendo na sociedade. E, inclusive, até na hora de fazer uma selfie. Tem uma selfie aqui que a gente vai ver. Que foi uma selfie que ele fez um dia depois da polícia ter invadido o apartamento dele. O que ele ia ser testemunha no julgamento de um amigo dele, ativista, em razão de umas escolas públicas que caíram na China e mataram milhares de crianças. E aí mostra toda a opressão chinesa. E é muito interessante. E para entender ele também, é importante entender a família dele. Porque o pai dele era um poeta. E quando houve a Revolução Chinesa, ele teve que queimar todos os livros para não sofrer mais opressão. Então marcou muito na vida dele ele ter queimado os livros de arte. Papel por papel. E tudo isso faz parte dessa exposição. Todos esses elementos da infância, da família, fazem parte. E essa aqui é a selfie que a gente falou. Que foi um dia que ele ia fazer. Ele iria testemunhar a favor do amigo dele, mas não compõe de porque a polícia invadiu. Então... Espantado, impedido essa foto no elevador, né? É. O perigo, né? Esses regimes totalitários que eram conservados. E como a arte é importante para transcender, para criar empatia e para transformar as pessoas. Aqui mesmo na exposição tem uma que são as mil sementes de girassóis. Que ele contratou várias artesãs numa cidade bem pequena para pintar milhares de sementes de girassóis. E isso gerou receita para a cidade. Então, assim, mostrando como a cultura pode mudar também economicamente um povoado, uma comunidade. Transformação de vida através da arte, né? É, tudo. É. Sei lá. Aqui são os cofres em madeira, né? Que ele fez. E cada um tem uma abertura diferente. E porque ele gostava de subverter a função dos objetos Então essa é uma forma de subversão dos objetos E subversão dos objetos Mas tem um é igual ao outro, porque eu acho que sim E porque ele gostava de subversão dos objetos